O montado é conhecido pela sua imagem idílica, que marca a paisagem agrária do sul de Portugal. Todos os seus traços se devem a uma longa história de ocupação humana, que transformou os matos num dos sistemas agroflorestais mais sustentáveis do mundo. Num mesmo espaço, podemos ver a produção florestal, o cultivo de cereais, a pastorícia e outras práticas agrárias tradicionais. Este ecossistema de equilíbrio delicado distribui-se na bacia do Mediterrâneo, formando uma paisagem tipo savana dominada por sobreiros e asinheiras. A asinheira predomina nas zonas mais interiores do país. O montado de asinho foi criado para a produção de blota, que alimenta o porco preto. Já o sobreiro tem uma característica única. Produz cortiça, casca impermeável que a árvore desenvolve para se proteger do fogo. O sobreiro e a asinheira são das poucas árvores que têm viabilidade numa região afetada pelo aumento da temperatura e aridez. Também contribuem para reter a umidade e a estrutura do solo e são servidores de carbono, o que contraria as alterações climáticas. A gestão tradicional do montado dá origem a uma biodiversidade admirável. Além das árvores servirem como local de nidificação ou abrigo para muitos animais, o subcoberto pode manter a floração durante um longo período do ano. Por sua vez, no solo fértil, suporta o ciclo de nutrientes e a decomposição da matéria orgânica. Nesta plataforma de investigação ecológica a longo prazo, analisamos o montado de diferentes ângulos, o ambiental, o económico e o social, envolvendo para tal diversos investigadores de diferentes áreas científicas e diversas entidades. O envolvimento dos vários stakeholders associados à gestão do montado, através de sessões participativas, é uma das linhas estratégicas desta plataforma. Temos locais de monitorização em diferentes pontos da área de distribuição nacional de Sobreira e Azinheira, o que permite recolher dados que abrangem vários tipos de clima, solo e modelos de gestão. Há uma estação de campo, na herdade da Ribeira Abaixo, em Grândola, onde se acompanha, há mais de duas décadas, a evolução do montado de Sobre. Para garantir a qualidade da informação, os investigadores asseguram um protocolo rigoroso, com calibração dos instrumentos e a análise de parâmetros bióticos, hidrológicos e climatéricos. Procuremos a câmaras que disparam continuamente para gerar índices que indicam a situação em que as árvores se encontram. O montado de Azinho permite-nos antecipar um problema mais generalizado, o avanço da desertificação. Apesar da Azinheira ser a nossa árvore mais resistente à aridez, as populações estão em declínio, provocado por más práticas no uso do solo, pragas e escassez de água. A substituição do gado tradicional por gado bovino é a principal responsável das transformações no solo. A compactação provocada pelo pisoteio limita a capacidade de infiltração da água e a reciclagem de nutrientes. Mas cada vez se entende melhor a prioridade que deve ser dada ao solo, já que representa toda a base dos ecossistemas. Sem um solo saudável, não pode haver um montado produtivo. Aplicamos técnicas que nos permitem avaliar as taxas de degradação da matéria orgânica e, consequentemente, a saúde dos organismos de compositores e do solo. A variedade de espécies na comunidade herbácea herbestiva é fundamental para manter um mosaic diverso. Quanto menor for a diversidade, menor será a produtividade do montado e a sua capacidade de responder à escassez da água e ao fogo. Existe uma série de ferramentas que utilizamos para ler o estado fisiológico das árvores e procurar indicadores de estresse. Onde a aridez está a aumentar e a provocar o declínio no montado, é urgente perceber como é que podemos melhorar o sistema, seja a regeneração natural, seja o sucesso da reflorestação. Os nossos métodos variam não só com as respostas que procuramos, mas também com o grupo animal. Os mamíferos podem ser detectados através de pegadas e excrementos ou com o recurso a armadilhas fotográficas que nos dão informação da espécie, da frequência de uso do espaço e do comportamento. Estes dados são disponibilizados para a comunidade científica e são os mais novos que vão beneficiar deste conhecimento. Os sítios da rede Lutér são também o início da caminhada de jovens ecólogos, que vão dar continuidade ao estudo e protecção dos nossos ecossistemas. A sustentabilidade do montado depende de uma gestão adequada e de uma visão a longo prazo. A plataforma Lutzer Montado foi distinguida com o prémio Most Striking Case, atribuído pela rede internacional Lutér e é um dos quase 200 sítios que, à escala global, estão a participar num inventário planetário da vida. Trata-se de uma oportunidade de identificarmos as principais ameaças do ecossistema mais representativo de Portugal e que, a nível global, traduz o equilíbrio perfeito entre o homem e a natureza. Lutzer Montado é um dos, que dê um do teu cliente de déjà, e um dos, que o são três anos de habitual, a lo que a gente não gareia e Nova Os est acceptadores de pessoas que, além disso, que o seu pais e o hype hoje em o garments chamac para o strandedھ Merci Considerifies Obrigado.